Oi gente, hoje eu vou fazer para vocês uma receita de quiche, quiche de queijo. Eu postei no stories do meu Instagram, então muita gente gostou, então vou gravar aqui para vocês. Mas antes da receita, eu quero dizer que se você não for inscrito, se inscreva. E se você passar por algum motivo por essa receita aí no seu YouTube, que você deixe um like e comente, porque isso ajuda o canal a crescer, tá bom? Vamos lá que eu vou mostrar para vocês como se faz. Ó gente, essa é uma receita grande. Aqui em casa nós somos 5 e dá super bem para 5 pessoas, tá? Aqui na tigela eu tenho 350 gramas de farinha. Eu medi em xícaras, são 3 xícaras. A minha xícara é de 240 ml, tá? Então, 350 gramas. Se você não tiver balança, você coloca 3 xícaras de farinha. Vamos precisar de 2 gemas, 200 gramas de manteiga, que daqui a pouco eu vou cortar. E nessa receita, a gente vai usar 500 ml de creme de leite. Desses 500 ml que a gente vai usar daqui a pouco, a gente vai tirar 3 colheres para dissolver as gemas, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou pegar aqui 3 colheres de creme de leite. Pode ser também água gelada, tá? Mas eu prefiro o creme de leite. 3 colheres. Aí a gente mistura. Ó, pronto. A farinha sem fermento, ok? Não vai fermento nessa receita. Aí aqui, a minha manteiga já vem facilitando a vida, para cortar aqui 200 gramas. A manteiga está gelada, tá? Pronto. Esse aqui eu vou tirar. E vou cortar esses aqui, para colocar ele na farinha. Pronto. Aí aqui a gente vai amassando a farinha com a manteiga, tá? Não precisa dissolver a manteiga toda. Ela está geladinha. Ops. Ó, a gente vai dissolvendo assim com as pontas dos dedos. A manteiga gelada, ela faz com que a massa fica mais crocantezinha, mais sequinha, tá? Então, fica muito gostosa. Essa receita é muito boa. Ó, tá vendo? Dissolvi a manteiga com a farinha. Aí agora a gente vem com a mistura de gema com o creme de leite. E agora é só misturar com a mão mesmo, até formar a massa. Gente, se você usar as medidas certinho que eu dei aqui, não tem erro, tá? Não precisa acrescentar mais nada. Agora é só misturar. Ah, já estava esquecendo uma coisa aqui importante. Vamos usar também uma colher de chá. Ó, peraí. Vou pegar aqui com a mão. Ó, de sal, tá? Estava esquecendo. Mas eu vou deixar na descrição todos os ingredientes que está usando aqui na massa, tá? Ó, gente. Então, já formou a massa. Ó. O que pode acontecer aqui? Gente. Os ovos, eles variam de tamanho. Então, se o seu ovo, se a sua gema for um pouquinho menor, o meu ovo ali, ele é tamanho G. Então, se a sua gema for um pouquinho menor, então, se não chegar, você pode acrescentar um pouquinho mais de creme de leite. Mas bem pouquinho, tá? Porque, como ela amassa bem amanteigada, até que a manteiga misture bem, não coloca creme de leite. Só depois que você ver que está precisando, tá? Caso o seu ovo, a sua gema seja um pouco menor do que a que eu usei aqui. Então, é isso, ó. Massa pronta. Ó, então, a massa está pronta. Eu vou abrir ela aqui nesse, nessa minha travessa, tá? Você pode abrir numa forma, no que você quiser. Não precisa untar, porque como é uma massa amanteigada, não precisa untar. É bem grande, depois eu vou deixar as medidas dessa minha, dessa minha travessa, tá? Pra vocês. Então, agora é simples. É só você abrir com a mão mesmo. Ó, tá vendo? É uma massa bem grande. Se você quiser abrir com um rolo primeiro, depois colocar, fica à vontade, tá, gente? Eu vou abrir com as mãos mesmo. Ó, então, aqui, ó. Já abri. Esses aqui que sobram, ó, você vem fazendo com o dedo bem direitinho pra ficar bonito a sua quiche, tá? Eu, como eu tô fazendo nessa aqui, eu não vou desenformar, mas você pode fazer naquelas formas que são removíveis, que aí você desenforma. Ela desenforma super fácil, tá? Ela não gruda. Ó, aí eu vou só ajeitando aqui as beiradinhas pra ficar uma quiche bem bonita. Só vou apertando e tirando o excesso. E aí, o que sobrar, eu boto aqui no meio, então não vai desperdiçar nada. Porque essa massa sozinha, ela já é uma delícia. Ó, aí você fura bem, tá? Ó, bem furadinha. Enquanto a gente vai trabalhar a massa, o recheio, eu vou colocar a massa na geladeira. Porque, diferente das outras receitas que eu tenho aqui no canal, eu não vou assá-la um pouco antes. Geralmente, eu tenho algumas receitas aqui, se você procurar, tem outras receitas de quiche que eu asso um pouquinho a massa. E depois eu coloco o recheio. Dessa vez, não. Vou colocar o recheio direto na massa crua. Então, eu vou colocar a massa na geladeira, enquanto eu preparo o recheio da quiche, tá? Bom, então eu vou fazer o recheio. A base da quiche é a mesma. Ovos, creme de leite. Tem gente que gosta de usar leite, eu gosto de usar o creme de leite. E o recheio, você pode usar o que você gostar. Eu aqui, no caso, optei por queijo, tá? Vou fazer uma quiche de queijo. Então, aqui nessa tigela que eu usei pra fazer a massa mesmo, vou colocar quatro ovos inteiros. Aí, vou dar uma batidinha neles. Ó, bate até misturar. Vou colocar aqui também, como o meu queijo eu vou usar a mussarela, essa mussarela é bem fraquinha no sal, eu vou usar uma colherzinha de chá. Então, fique atento. Dependendo do queijo que você for usar, cuidado no sal. E aqui são 500 ml de creme de leite, mas eu tirei um pouquinho pra fazer a massa, né? Então, é isso. Ó, eu tirei três colheres pra fazer a massa. Que não vão fazer diferença aqui, né, gente? Ó, então são 500 ml de creme de leite. Pode ser creme de leite fresco também, tá? Se você preferir. Ó, então a base pronta. A base da quiche é essa. Aqui, como eu vou fazer de queijo, né, vou usar 400 gramas de mussarela ralada. Cada pacotinho desse tem 200. E aqui, 250 gramas de mussarela fresca. Cada bolinha dessa tem 125 gramas. Vou mostrar pra vocês. Ó, é assim que vem, ó. É a mussarela fresca. Mas você pode trocar os queijos, tá? Pode usar o queijo da sua preferência. Eu costumo variar. Eu fiz desse jeito e amei. Porque ficou bem leve. Aí vou temperar também com um pouquinho de orégano. Eu acho que orégano e queijo combina muito. A mussarela. Ó, eu amassei uma bola do queijo. Vou colocar aqui. A outra eu vou desmanchando e colocando por cima já na massa, tá? Depois de colocar o recheio. Mas pode misturar tudo aqui, gente. É como eu gosto de fazer pra meio que ficar decoradinho. Mas você pode misturar tudo aqui, tá? Misturou. Tá pronto o nosso recheio. Vou pegar a massa. Ó, aí a gente despeja aqui a massa. O recheio na massa. Ó, colocamos o recheio. Se você quiser fazer, gente, isso aqui é ideal também. Se você quiser fazer, já deixar pronto pra assar em um... Tipo assim, fazer hoje pra assar amanhã. Fica perfeito. Você já deixa um almoço pronto. Tipo, só pra chegar e assar pra comer quentinho. Aí você passa um plástico filme. E deixa na geladeira. Ó, agora a outra eu vou amassar aqui. Ó, vou jogar um pouquinho mais de orégano. Orégano aqui é opcional. Se você não gostar, não precisa colocar. E tá pronta. Só levar no forno. Gente, a quiche tá pronta. Agora a gente vai levar no forno pra assar. 180 graus. Ela tem que assar lentamente pra poder assar a massa, tá? Se você colocar no forno muito alto, ela vai dourar em cima e a massa vai ficar crua. Então a intenção é que asse tudo por igual. Você vai saber que tá pronta quando a massa estiver visivelmente assada e ela vai ficar douradinha. Ela costuma inchar um pouco, mas isso é super normal. Ela vai inchar, você vai ver que ela vai ficar alta. Mas quando você tira do forno, ela baixa e fica linda, maravilhosa. Tá bom? Daqui a pouco eu volto pra mostrar como que tá. Ó, tá vendo que eu disse que ela estufa um pouquinho? Viu? Mas daqui a pouquinho eu já vou tirar. Agora é só questão de saber o quanto eu quero ela dourada. Mas já tá lá, ó. Já tá bem douradinha a massa. Eu vou deixar só mais um minutinho, só pra ficar um pouquinho mais dourada em cima. Tá bom? Já se passaram 50 minutos. Ó, já tirei do forno. Ficou 55 minutos. Acabei de tirar nesse minuto. Eu vou deixar ela descansando aqui 20 minutinhos. E vou cortar pra mostrar pra vocês. Tá? Então é isso. Receitinha de hoje, deliciosa. Espero que vocês gostem, façam. E como eu pedi, compartilha, deixe like, se inscreva no canal se você não for inscrito. E deixe um comentário lá pra gente. Tchau. 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 Obrigado.